Bom, e depois de um sábado de fortes tensões durante as manifestações, pela morte de um jovem no subúrbio de Paris, o domingo foi mais tranquilo na França. Os índices de violência caíram comparados com os dias anteriores, segundo dados oficiais. O correspondente Luga Bassani acompanha as movimentações e traz os detalhes pra gente. Luka, diretamente da Europa, bom dia. Quantas pessoas foram detidas ontem? Bom dia, Paula, Thiago e a todos que nos acompanham nesta segunda-feira. Foi um final de semana muito conturbado de protestos por toda a França. Mas a última noite foi um pouco mais tranquila se compararmos com o número de presos e também o número de edifícios públicos que foram vandalizados durante os últimos quatro dias. Nas últimas horas foram 157 pessoas detidas, em comparação a mais de 700 que foram detidas no sábado e mais de mil durante a sexta-feira. Portanto, a gente vê que o número se aproxima a duas mil pessoas que foram presas por conta dessas violentas manifestações após a morte do jovem Nael, de 17 anos, na última terça-feira. Além, é claro, de milhares de carros que foram destruídos ou pegaram fogo por conta dos manifestantes, escolas, delegacias de polícia e também estações de metrô, ônibus, entre outros prédios públicos. A gente vê que a família da vítima, do jovem Nael, que morreu na última semana, pediu para que os manifestantes parem com o vandalismo e deixem as ruas, escutem as autoridades. Afinal, também muitos policiais ficaram feridos, cerca de 300 policiais feridos. E o próprio presidente Macron enfrenta a segunda onda de maior protesto dentro do seu governo. A primeira com os coletes amarelos ainda do começo do seu primeiro mandato. A segunda é essa que já se considera ter ultrapassado o nível de violência daquela encontrada durante o começo de 2023, quando houve a aprovação da reforma da Previdência na França. Macron, inclusive, mudou o seu calendário, deixou de fazer visita oficial aqui na Alemanha por conta dos problemas internos. Acredita-se que durante hoje e amanhã já se possa resolver essa situação de maneira definitiva. Lembrando que os manifestantes, apesar da violência e do vandalismo observado, pedem que a polícia trate, pelo menos, grande parte das minorias da França de maneira mais justa. Que, segundo eles, isso mostra um padrão bastante contrário às minorias étnicas francesas. Exemplo do próprio jovem que morreu semana passada, que era de origem argelina marroquina. A gente vai continuar acompanhando e vamos também esperar ver se o presidente Macron e seus ministros conseguem trazer a situação sob controle durante o dia de hoje. A gente continua acompanhando o Luca Bassani, trazendo as notícias internacionais aqui para o Jornal da Manhã de hoje.